Música Esgotadas todas as tentativas de reconciliação, as conversas e o esforço de compreensão de parte a parte, já não há maneira de fugir a realidade. O casamento acabou e agora o que fazer para evitar ainda mais sofrimento? A resposta está nessa lista de estratégias que ajudam a evitar que o divórcio deixe marcas irreparáveis. Está consciente que o sofrimento é vivenciado também pelo outro. A separação é um processo muito doloroso, mesmo para quem teve a iniciativa de avançar com ela. Comunicar a situação aos filhos em conjunto. A conversa deve decorrer sem atribuição de culpas e adaptando a linguagem à idade dos filhos. Comunicar a decisão aos familiares. A decisão da separação deve ser transmitida aos familiares pelo casal e não por outras pessoas. É a única forma de garantir o controle da situação, evitar boatos e assim prevenir situações ainda mais desagradáveis. A decisão da separação deve ser transmitida aos filhos.